Aqui no estúdio a gente fala sobre esse assunto com o André Jankavski, ele é editor executivo do CNN Business. André, boa noite, quer dizer, essa medida aí de restringir as exportações, de alguma forma consegue suprir a nossa necessidade de seringas e vacinas pensando na imunização, na campanha de vacinação? Olha, Márcio, suprir a necessidade é um pouco difícil. Primeiro, boa noite também. A gente tem uma... o Brasil não é um produtor de vacinas, de seringas, de agulhas, ele é um importador. A gente até separou aqui uma arte para vocês, para o telespectador ver. Desde 2015, a gente importa muito mais do que exporta. No ano de 2020, foram praticamente 11 vezes a mais de importação do que de exportação. Então, isso traz aí uma questão complicada quando o governo entra em um leilão como esse e não consegue ganhar. Ele falou que realmente o valor estava mais alto do que era esperado, o governo queria oferecer 13 centavos por seringa e agulha e o preço mínimo lá era coisa de 22 centavos. Porém, a gente sabe que existe aquela questão da economia, oferta da procura. Quanto mais você tem um produto querendo ser comprado, maior o preço. Quer dizer, aqui a gente teve em 2018 um índice com 60 milhões de seringas e agulhas. Em 2019, mais de 60 milhões. Em 2020, já estamos um pouco menos de 50 milhões. Em 2021, quando a gente tiver uma vacina, uma campanha de vacinação para vacinar 200 milhões de pessoas em duas doses, já que a maioria das vacinas é em duas doses, a gente vai precisar de um número muito maior. E a nossa produção, o que sobra para exportação, é muito pequena. Quer dizer, vamos ter dificuldade. Vamos ter dificuldades. Eu até perguntei para alguns especialistas qual era o tamanho do problema. E eles falaram para mim, olha, é complicado a gente lembrar que no começo da pandemia a gente teve a questão do álcool em gel, da máscara que faltaram e precisou importar. Depois aqui a indústria brasileira conseguiu de alguma maneira trabalhar e começar a produzir e diminuiu esse problema. Mas é uma falta de organização no governo, é falta de gestão. Porque para ter vacina, tem que ter seringa, tem que ter agulha. Então isso mostra que o governo se preparou mal e se ele tivesse visto antes isso, pagaria até menos, Márcio. E você entrou num ponto excelente. No começo da pandemia, você falou de máscara, faltou respirador também, porque a gente não conseguiu comprar a tempo. E claro, fica muito mais caro se você compra em cima da hora de usar. A nossa previsão de vacinação é começar em janeiro, mas sem seringa vai ficar caríssima a importação disso. E até só lembrar, se você for comprar um presente de Natal, na véspera de Natal, você vai pagar mais caro. Claro. Falta organização, faltou gestão, Márcio.